Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia. Como que o tempo passa rápido? Hoje já é 29º dia dos 30 dias com Maria. No dia de hoje, nós vamos falar sobre aquilo que eu desejo para você. Aquilo que eu desejo para todos nós. Nós vamos falar sobre paz. Oração à Nossa Senhora Ó Maria, neste novo ano, doce Mãe de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, eis a vossos pés vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados. Intercedei por nós, para que gozemos a paz com Deus e com nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo. Ninguém pode dá-la, se não este Jesus que recebemos de vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos nos anunciaram a paz. E quando ele ressuscitou, Nola prometeu e deixou-a como sua herança. Vós, ó bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz, Mostrai-nos este Jesus e deitai-o em nosso coração. Ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com vosso Filho no meio do vosso povo, que, cheio de confiança, se recomenda à vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio. Expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia. Fazei-nos humildes na fortuna, fortes em paciência e em caridade, nos sofrimentos, firmes e confiantes na divina providência. Abençoai-nos, dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e a vosso divino Filho por toda a eternidade. Que este novo ano seja uma bênção para nós e nossos familiares. Assim seja. Amém. Agora, em silêncio, apresente a Deus a sua intenção para estes 30 dias com Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vigésimo nono dia dos 30 dias com Maria. Paz. Todos nós queremos paz. Todos nós lutamos pela paz. Todos nós falamos em ter paz. Primeira realidade, primeiro ponto da meditação de hoje é ter paz com a nossa consciência. O padre já disse em outros momentos, uma pessoa para estar bem, ela precisa estar em paz com a sua história. Querido irmão, querida irmã, não brigue com aquilo que não vai mudar. Não brigue com aquilo que já aconteceu. Aprenda com essas situações. Ontem o padre dava o exemplo, eu acabei esquecendo de um detalhe, o padre dava o exemplo. Um menino que não fazia nada, um menino ou uma menina, que não fazia nada em casa, não ajudava o pai, não ajudava a mãe. Uma pessoa preguiçosa. Um aborrecente. De repente a mãe ficou enferma, foi para o hospital, começou a acontecer algumas coisas estranhas na casa. Aquele menino, ele cresceu. Aquele menino, ele amadureceu. Começou a tomar conta da casa. O pai trabalha, chega da escola e toma conta da casa. E se encontrou comigo e falou, quer ser padre. Imagina, quer ser padre. Começou a rezar, rezar pela cura da mãe. Começou a cuidar da casa. De repente veio a vocação ao sacerdócio, não sei se ele vai querer ser padre ou não. Mas esse menino virou homem. Esse menino virou gente. Talvez não se tornaria por outros meios, por outras formas. Por que que muitas vezes Deus permite que nós tenhamos um espinho na carne? Paulo, ele tinha um espinho na carne. Tem gente que o espinho na carne é fofoca. Tem gente que o espinho na carne é talvez a bebida. Às vezes tem pessoas que é talvez a pornografia. Tem gente que o espinho na carne talvez é o jogo. Talvez o espinho na carne é a preguiça. Tem gente que vem falar comigo, padre, eu devia ajudar mais na minha casa, o meu esposo, a minha esposa, eu não consigo, não ajudo. Padre, como que eu resolvo isso? É um espinho na carne. Por que que nós temos esses espinhos na carne? Por que que nós temos esses pecados que são tão difíceis de serem vencidos? Para nós sermos humildes com os outros. Antes de ficar condenando, crucificando, acabando com os outros. Olha para você. Jesus é muito sábio. Jesus disse, tira o tronco dos seus olhos. Você vai na missa, você comunga, faz novena, faz tudo. E tem coisas que é difícil ainda de vencer. Lute pela conversão dos outros. Pregue a verdade. Tem coisas que são inegociáveis. Tem gente que diz, ah, padre, não diz essa palavra. Digo. Aborto é inegociável. É inegociável. Tem assuntos que são inegociáveis. Tem assuntos que são inegociáveis. Quando você precisar dizer a verdade, quando você precisar ser católico de fato, querido irmão, querida irmã, tenha esta força, tenha esta clareza. O tema de hoje, nós estamos falando sobre paz. Quando nós falamos sobre paz, primeiramente, estar em paz com a nossa história, aquilo que não pode ser mudado. Reze, entregue e confie que Deus, na sua infinita misericórdia, já lhe perdoou. Paz em relação às outras pessoas. Poucos dias atrás, nós falávamos sobre, sobre agradar todo mundo. É impossível agradar todas as pessoas. É impossível estar em um ambiente, em uma situação que todos vão querer o nosso bem. Porém, querido irmão, querida irmã, nós precisamos muitas vezes entender que a paz virá depois da batalha. Se existe algum problema que precisa ser resolvido na sua vida, não coloque debaixo do tapete. Olha, eu digo assim com o coração na mão. Quantas mulheres que sofrem porque ficam escondendo problemas no relacionamento? Quantos homens que sofrem porque ficam escondendo problemas no relacionamento? Mulheres que às vezes ficou dependente financeiramente do marido, ou ficou dependente emocionalmente, e depois acha que tem que sujeitar a tudo. Coloque as cartas na mesa. Diga assim, olha, isso eu não gosto, eu não estou satisfeita. Não vale a pena viver uma vida medíocre para não enfrentar os desafios. Seja você mesmo. Se tem alguma amizade, alguma situação que lhe incomoda, ou você deve terminar, ou você deve sair dessa situação, ou você deve abrir claramente e dizer o que você pensa. A paz, ela vem depois da batalha. Primeiro nós batalhamos, primeiro nós enfrentamos, depois vem a paz. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, não precisa esperar ele não, não precisa esperar ela não, ele aceita tudo, ela aceita tudo, para ele e para ela tudo está bom. Imagina, ninguém quer ser visto dessa forma. Então, tenha autenticidade, tenha personalidade, diga, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu acredito, isso eu não acredito. E nós que somos cristãos, se ter paz, significa se adaptar e se ajeitar com costumes, com modas passageiras do mundo, nós vamos enfrentar essa situação. Nós não vamos nos ajeitar a coisas que não são de acordo com os nossos valores. Seja sábio, seja prudente, tenha o tato de saber como falar, mas jamais perca a sua personalidade. E para ter paz, algo que nós precisamos também vencer é, vença a sua autoimagem. Pare de querer ser bem quisto, pare de querer agradar, pare de querer ser elogiado por todos. Se alguém gosta de você, quero o seu bem louvado, seja Deus. também digo com muita clareza, infelizmente com dor no coração. Existem pessoas que vão ter ciúmes de você. Paciência, se avalie. Eu estou certo ou estou errado? Está certo? Deixa a pessoa se enrolar nos ciúmes dela e não morda a isca. Ter paz significa ter estrutura para você não absorver, não absorver como uma esponja, tudo que vem para você. tem algumas coisas que você disse, se eu não quero, isso não vai fazer parte da minha vida. Entra de um lado, sai do outro e segue a sua vida. Às vezes é preciso ser um pouco cego para algumas coisas. Nossa Senhora, ela sofreu, teve dificuldades, mas ela jamais perdeu a sua paz. porque a sua segurança, a sua alegria estava em Deus e não em pessoas, em coisas que passam. Tenha uma espiritualidade madura e seguramente ela será fecunda. E o primeiro fruto que uma espiritualidade madura concede a alguém é a paz. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus lhe ajude amanhã a rezarmos com muita fé, com muita devoção, o último dia dos nossos 30 dias com Maria. Se você deseja conhecer Egito, Terra Santa, Itália, compadre, nós temos aqui o telefone da agência que em 2024 nós iremos viajar saídas de São Paulo, saídas de Hong Kong, que você poderá rezar e passar alguns dias rezando, fazendo novena com o Padre Daniel. Se possível, se você deseja, procure maiores informações nesse contato. Que Deus te abençoe, que Deus lhe conselha paz, alegria e perseverança e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu pai não é nenhum José, mas os seus traços eu carrego em mim. No seu olhar há tanta história que tantas vezes eu não entendi nas vezes que ouvi chegar e o meu abraço ele não encontrou. A ausência estava em meu lugar, indiferença sufocando o amor. Quanta saudade de ser apenas um menino no colo no colo de minha mãe sem mais querer caber nos seus braços tornei-me um órfão por minha decisão mas trago aqui meu coração e o confio a doce mãe de Deus que me amou e me acolheu e ensinou-me a amar os meus. Meu Deus me deste uma família ensina-me a cuidar do sagrado que há aqui que tantas vezes esqueci Jesus José e Maria no amor de cada dia quero dar um novo sim meu Senhor eis-me aqui eis-me aqui mas trago aqui meu coração e o confio a doce mãe de Deus que me amou e me acolheu e ensinou-me a amar os meus. Meu Deus me deste uma família ensina-me a cuidar do sagrado do sagrado que há aqui que tantas vezes esqueci Jesus José e Maria no amor de cada dia quero dar um novo sim meu Senhor meu Senhor me deste uma família me deste uma família ensina-me a cuidar do sagrado que há aqui que tantas vezes esqueci Jesus Jesus José e Maria no amor de cada dia quero dar um novo sim meu Senhor eis-me aqui não eis-me Legenda Adriana Zanotto